A regulamentação da produção para uso medicinal da maconha foi discutida na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A audiência foi proposta pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. É fundamental que o Estado assuma o papel de garantir acesso. Isso passa por viabilizar a produção, e quando a gente fala de produção, a gente fala do preço, a gente fala do quanto é inviável, por conta da importação, para muitas famílias que não têm acesso aos produtos e ao medicamento com valor altíssimo. Mas a gente fala também de prescrição e mais do que isso, acima de tudo, de acesso universal garantido pelo SUS, para que essas famílias possam ter algum conforto. O representante do Ministério da Saúde, Rodrigo Cariri, defendeu o uso do canabidiol extraído da maconha para fins terapêuticos. A gente enxerga os produtos feitos a partir da maconha, os derivados da maconha, os canabinoides, como potenciais recursos terapêuticos para um conjunto expressivo de condições clínicas. Consideramos as evidências científicas, tomamos essa posição a partir das análises de evidências disponíveis na literatura. Então, esse ministério tem um compromisso inegociável com a ciência e com a vida, acima de tudo. Entre muitos depoimentos, o atual deputado estadual de São Paulo e ex-senador Eduardo Suplicy, diagnosticado com Parkinson, disse que por recomendação médica incluiu o canabidiol no tratamento da doença. Eu estou me tratando agora com a canabidiol medicinal desde fevereiro deste ano. E eu posso lhes dizer que estou me sentindo muito bem. Mais de 100 mil pacientes no Brasil já fazem uso de medicamentos derivados da maconha. Os remédios são produzidos principalmente por associações com autorização judicial para o cultivo da planta. Heron Machado preside a Flor da Vida, com sede em Franca, no interior de São Paulo, e cerca de 7 mil pacientes em todo o Brasil. O nosso clima e o cultivo é o melhor para a canabidiol do mundo. E agora a gente tem a oportunidade de reverter, de plantar. Quem conhece a Flor da Vida, conhece as outras associações, sabe o tamanho das plantas que ficam aqui no Brasil. Tem uma fala polêmica minha que eu vou repeti-la, que é uma planta trata 200 pessoas, gente. Como que esse remédio chega na farmácia hoje? Por exemplo, o Prat Dona Duz, que é o mais barato de 20 mg por ml, que é uma água a 230 reais, onde o paciente volta a ter que usar 3, 4 frascos por mês porque é muito caro. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também defendeu a regulamentação da produção doméstica para enfrentar o custo da importação de canabidiol. Esse projeto de lei, além de pensar a forma controlada da sua produção, ele traz para a legalidade a produção das associações. Todas as normativas da Anvisa estão sendo cumpridas ali dentro e permite a legalização dessas associações porque vocês estão fazendo um papel que esse parlamento não está fazendo, que essa indústria não está fazendo e que o Estado não está fazendo. A audiência gerou debate entre os parlamentares contrários e a favor do tema, entre eles Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Não é uma droga leve, ela não é uma droga pesada, que destrói as pessoas aos poucos. E é isso que vai acontecer se a pessoa começar a usar desculpa da maconha medicinal para fumar maconha ou para usar óleo de maconha, que é pior que o cigarro da maconha. Era isso. Vamos para o voto lá no plenário. A Anvisa, que recepciona a importação do mesmo óleo, tem que se posicionar para legalizar os laboratórios. Precisa garantir a regulamentação para a dispensação correta, para o cultivo correto e seguro, como está previsto no projeto de lei 399. Nós estamos prontos para votar o projeto.